A mais curtida, a com mais inscritos, a mais vista. É isso aí, nós da Atibaia TV temos muito que agradecer a você que nos acompanha no seu dia a dia. Em apenas um ano de vida, já temos mais de 10 mil curtidas em nossa fanpage do Facebook. Atingimos mais de 1.400 inscritos em nosso canal do YouTube. Nossos vídeos já alcançaram mais de 160 mil views, vistos por pessoas de mais de 135 países diferentes. Isso fez com que recebêssemos o convite para fazer parte da Broadband TV do Canadá. E com isso, todos que acompanham Aviso no mundo inteiro, agora também podem assistir a Atibaia TV. Mas, para alcançar esses números tão impressionantes, tivemos de trabalhar muito, investir em modernos equipamentos, estúdios e, principalmente, profissionais que dia a dia têm o desafio de trazer um conteúdo com a melhor qualidade possível. Nesse instante, com certeza, novos parceiros e novos programas estão sendo desenvolvidos em conjunto com os melhores profissionais da cidade. A partir de agora, você também conta com a parceria da Atibaia TV com empresas inovadoras, trazendo produtos exclusivos e diretamente do fabricante até você, sem intermediários e sem custos extras. Basta clicar nos links divulgados em nossos vídeos, Facebook ou site. É isso aí! Atibaia TV. Fazemos tudo por você!